Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje aqui a gente tá no Roblox, eu tô hoje com a minha mãe Oi pessoal, tudo bem? E pessoal, estamos aqui com duas inscritas também Com a Aline e com a Mari, um beijão pra vocês Um beijo meninas Mas ó, antes de começar o vídeo já vai deixando seu super like mafinho Se inscrever no canal e ativando o sininho de notificações Pra eu não perder nenhum vídeo e live nossa Isso aí galerinha Então bora lá? Bora lá, Nhi O que é isso? O que? Meu Deus O que aconteceu? Sei lá mãe, parecia que você fez alguma coisa estranha Mas ok, tudo bem gente E olha só pessoal aqui, eu tenho um pet Olha que fofinho Olha que fofo E olha o meu, Nhi Ele é rosinha com roxinho bem clarinho É, que fofinho gente E a Nicole é o que? Veterinária Eu sou veterinária, olha só E olha o consultório da Nicole, que bonitinho Tá preparado? Posso entrar? Pode E entra Olha Uau Que bonitinho Bonitinho, né? Olha, tem um lugarzinho pra curativo Pra tomar o banhozinho bem quente Tá quente essa água? Ah, acho que tá fria Ai meu Deus, Nicole Esse cachorro não gosta de água fria não Claro que gosta, eles amam Ah, eu acho que não E aqui é a raçãozinha, né? Sim, isso aí mãe Tá, eu vou ser sua ajudante então O que a gente tem que fazer? Olha só Vem aqui mãe Tá, vamos lá pessoal Eu vou ajudar a ajudante, né? Isso Ok, né? Já tô com a varinha Olha só A gente vai pegar a nossa ferramenta aqui Olha só Nossas ferramentas galera O meu é um cano mãe? É, não sei o que que é o seu, Nhi O meu acho que é um cano O meu é uma varinha porque eu tô no nível 1, pessoal Então a gente vai começando com a varinha Ok, vem mãe E a gente tem que salvar os pets Sim, mãe, aqui ó Vem cá, vem cá Ó, aqui ó Quando tem esses brilhinhos Quer dizer que tem algum pet aí, mãe Salva eles Vai Opa Não mãe, salva Vou salvar Nossa, Nicole Será que vai ser o que? Tadinho Ele tá na lata de lixo É, coitado, gente E aí depois a gente vai levar pra sua clínica, então É, aham Tá E o que que é? Eu não consigo ver O que que é, mãe? Também não consegui ver nada, Nicole Oxi, mãe Oxi, não salvei nada Eu vou pra esse aqui Que esse aqui tá brilhando Tava brilhando pra você, ele? Tava Oxi, que estranho Tá Mas ok Ó, a mãe vai ir lá pegando os dela Que eu vou lá pra... Pro outro mundo Pro outro mundo, né? Pra pegar os meus outros pets aqui, gente Isso, que a Nicole desbloqueou novas cidades, pessoal Isso, olha só Da montanha E eu queria muito esse aqui do deserto, gente Só que tem que tá no nível 13 Eu não tô no nível 13, galera Nossa, Nicole Então tem que evoluir bastante, hein? Verdade E olha só Aqui foi onde eu consegui esse meu ursinho roxo, mãe Olha Eu consegui um cachorrinho mesmo que eu tenho aqui Salvar Tadinho Ele tava nas árvores Coitado É, coitado, né, gente? Eu vou levar pra minha clínica agora Que eu também sou doutora É, galera? Doutora Vanessa Doutora Vanessa É isso aí Você tá salvando muitos? Eu não sou bem nenhum ainda Sério? Tô abrindo aqui, mãe Tem um preso dentro da mesa, mãe Na mesa? Sim, onde as pessoas comem O que será que é ele? Fala pra mim o que que vai ser Ok, mãe Até agora eu salvei só dois Nossa Nossa, que triste Eu quero salvar muitos aqui Eu também, hein, gente Que eu sou veterinária Vai, veterinária Ih, salvei E o que que é? Ai, que bonitinho, gente Vamos ver o que que é Uma raposa vermelha Ai, que fofinha Ai, que fofa Bora salvar ela, gente Salvei Aí ela vai ficar aqui na nossa bolsinha Gente, eu tenho um monte de bolsa Mas é porque eu subi de nível, tá, gente? Você vai começar com uma bolsa, né, mãe? Isso, aí você vai evoluindo E vai comprando outra bolsinha É, outras coisas Ferramentas também Na minha bolsa só cabe um pet É, tururu Ai, toda hora eu tenho que vir aqui Trazer ele pra cuidar dele Dar banhozinho O meu tá comendo Ok, mãe Ah, eu vou levar ele pra adotar Uma família vai adotar ele É, mãe? Aê Uma família tá cuidando dele agora Aê Agora eu tô no nível dois Uhul Parabéns E eu gostei dessa cidade Que essa cidade é bem bonitinha É verdade, viu? E a gente ganha bastante moedinhas aqui também Sim Ai, meu Deus Que fofinho O que você conseguiu? O aschininho azulzinho Sério? Eu não tinha visto ainda Peguei ele Peguei ele Você vai trazer pra clínica agora? Vou Quando eu pegar mais dois pets Ah, eu vou te esperar lá na clínica então Enquanto isso Ok Nossa, tem um no restaurante preso Coitado Já pensou se estivesse em cima das árvores? Nossa Tivesse que subir em cima das árvores? Que gato gosta de ficar em cima das árvores? Aí, vai que é um gatinho, né? Vai que é um gatinho em cima das árvores Verdade, gente Nossa, Nicole Eu tô aqui na frente da sua clínica E eu vi que você já salvou bastante pets, hein? Verdade, gente Eu já salvei bastante já Aqui Tô pegando E pronto Vamos ver o que que é? Ai, é um ursinho Ai, que fofinho, gente Pronto Salvei ele Só falta mais um pet aqui, mãe Tá Aí eu vou pra lá Aê, galera E olha só Vou colocar ela aqui pra uma família E pronto Olha só a família que ela ganhou Aê Que fofo Tá chegando aí, Nicole Tá chegando aqui, mãe? Tô Tô chegando com o meu cachorrinho Muito fofinho Ok, então Espere por mim Aí, ó Já tô dando ração pra um outro cachorrinho Na verdade é água, né? E pronto, galera Aê Vou colocar ele pra uma família E pronto Olha só, foi pra mesma família Cheguei, Nicole Chegou, mãe Cheguei Ah, tem dois iguais aqui Que bonitinho São gêmeos São gêmeos Gostei deles Aê Pronto E coloquei aqui Aê, galera Pronto Eu pensei que isso aqui Era o que eu tinha achado Opa, não é que não Eles só querem comer, né? Só comer Eles querem comer Só comer Esse aí Quer comer também? É, ele quer beber água Nossa, gente Só isso Mais nada Uau, né? Tá limpinha, então Nossa Ele tá muito bonitinho Sim Eu achei trigêmeos dele, mãe Nossa Acho que foi trigêmeos E pronto Aê, galera Agora vamos achar mais, mãe? Vamos Pessoal, a gente vai evoluir aqui E a gente já volta Isso aí E pessoal Acabei de subir de nível aqui Eu tô no nível 13, galera Aê, gente Eu tô no 3 Aê E olha só O novo pet que a mãe conseguiu aqui Olha que bonitinho Ele tá bem colorido, Nicole Amei ele Eu passei uma tinta nele, sabe, né? Pra ficar bem fashion A tinta Ai, que bonitinho ficou, gente Ficou muito lindo Mas agora a gente liberou o mapa do deserto Bora lá Vamos Aê, mãe No deserto Conseguimos Que pet será que tem? Nossa Que lindo, gente Nossa Eu acho que tem muitos pets bons, hein? Ah, Nicole Eu vou te esperar lá na sua clínica Porque eu quero ver os pets Ok, mãe Aê, gente Qual foi o pet que eu ganhei? Olha só, galera É tipo que um... Um búfalo, mãe Com chifrinhos Ah, Nicole Eu queria ver Que fofinho, galera Peguei ele Agora bora pro próximo Aê, galera Bora ver qual pet que eu vou conseguir aqui E foi... Meu Deus O que que você conseguiu? Gente, é um lagarto Não acredito Aê, galera Parenchi aqui a minha bolsa de pets Olha só os meus pets aqui, gente Mas então bora lá pra minha clínica Pra cuidar deles Tô aqui cuidando dos pets, Nicole Cuidando não Tô correndo Ah, beleza então, mãe Você chegou? Não, mãe Eu já vou chegar Tô do ladinho da sua clínica Ai, tá bom, mãe Já tô indo Me espera, viu? Tá, tô te esperando Vem logo Tadinho deles, Nicole Tô chegando, mãe Tô chegando Eita, meu Deus Calma Aqui Pronto Tô aqui Cheguei, cheguei Tô aqui Aê, achei um coelhinho Mãe, cadê você? Aqui, Nicole Ué, mãe Você não tá na minha? Ah, oi Ah, oi Pensou que você tava dentro Tô aqui, vamos lá Vem Olha só os pets que eu consegui, mãe Você trouxe muitos? Trouxe Olha Nossa, Nicole Cada um mais lindo que o outro Sim E olha esses com chifrinho Que bonitinho É, aham Esse aqui, ó Foi o primeiro que eu achei, ó Nossa, eu gostei de todos Aham, gente Muito fofinho Ah, esse colorido Que graça Sim Muito fofinho eles, mãe Qual que você vai cuidar aí, então? Ó, já tô cuidando de um aqui, mãe De um búfalo Tá tomando banhozinho Você vai ficar com algum ou não? Vou Você vai doar todos Não, eu vou ficar com um, gente Você tá curando ele, né? Tô tirando os carrapatinhos Ah, esse é o carrapatinho Tem muito? Ele tem bastante, mãe Agora ele vai comer Bora lá Aê, bora comer Que delícia Como é ração Sem sujeira Pessoal, o legal desse jogo É que você pode evoluir E aí quanto mais evolui Mais pets diferentes você ganha E aí, mãe? Como que tá os seus pets? Meu pet tá de boa, Nicole Eu peguei alguns coelhinhos Alguns cachorrinhos Aham Eu tô no nível 3 Ok, ó Tá indo bem, mãe Eu tô no 3 Você já pode me contratar Verdade Já tá contratada Aê Fui contratada Aê, gente Parabéns Bora pegar aqui mais um Aê Cuidei desse Que isso, mãe O que você tá fazendo Com o meu bichinho Eu tô treinando varinha Pra ver se tá funcionando Mas você tá batendo nele Não Jamais, Nicole Nunca Aham Eu amo os pets Entendi Tá bom, então Tá quebrando o meu chão aí, mãe Que isso Que tá tirando os carrapatinhos dele Ai, todos estão com carrapatos É, eles passaram por a 1 em 1 Aí, ó Vendi ele Aê, galera Agora eu vou pegar um outro aqui E olha só, gente Se você tá assistindo até aqui E não deixou o like Não se esqueçam de deixar o like Se inscrever no canal E ativando o sininho de notificações, viu? Pra não perder nenhum vídeo E live Isso aí, pessoal Aê, agora vamos curar ele Olha, também não tem carrapato Nossa Que bom Essa clínica sua tá bem bonita Cheia de pets Nossa, tem um elefante azul Tem Você viu lá em cima? Calma aí, mãe Já vou ver Na sua plaquinha tem um elefante azul Tem um leão Tem muitas pets bonitas aqui ainda Ah Nossa Tem a rena Eu quase dei ele pra outra pessoa aqui, mãe Aê, vou pegar ele, gente Peguei, galera Que bonitinho Ele é muito fofo Eu gostei dele também Olha, que fofinho E olha o meu, colorido É, olha o da mãe, gente Amei Muito fofinhos Olha aqui, ó Aqui tem um guaxinim Eu tinha conseguido o guaxinim, gente O porquinho Só que aí você levou pra adoção Sim, mãe Eu achei vários dele O que eu queria achar, mãe Era o elefante E o leão Nossa, o elefante é muito fofo Eu também queria achar o elefante É, verdade, galera Mas, pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar o seu super like mafinho E se inscrever no canal Se ainda não for inscrito E, pessoal Não se esqueça de ativar o sino de notificações E compartilhar o vídeo Que ajuda muito a gente aqui no canal Isso aí E um beijo pra vocês E fui Beijo, pessoal Obrigada por assistir até aqui E um beijo pras inscritas Isso aí